Professor Daniel, o senhor fez parte, faz parte de uma geração que durante a sua juventude entregou boa parte da sua juventude, alguns inclusive entregaram a sua própria vida em nome de um projeto coletivo, de um sonho coletivo de transformação do mundo, da revolução, do socialismo, isso aqui não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por esse movimento. Hoje é muito difícil imaginar a atual geração se dedicando, em termos arriscando sua vida, com a mesma generosidade que aquela geração se dedicou, a um projeto coletivo. A gente pode dizer que essa geração tem menos sonhos coletivos do que a geração que o senhor faz parte? Olha, eu acho que é um certo exagero na recuperação dos anos 60. Eu já tenho até um escrito sobre isso, em que eu procuro mostrar que havia ali naquele ano muitas tendências diferenciadas. Inclusive, em quase toda parte, a curto prazo pelo menos, acabaram prevalecendo as tendências conservadoras e não as revolucionárias. Aqui mesmo no Brasil, a gente teve um movimento estudante muito forte, porém, foi um movimento que não se prolongou. Já no segundo semestre de 68, o movimento estava em declínio, houve lá a prisão dos estudantes no Congresso da União, e a partir daí, veio mais cinco, e o movimento só recobraria a sua dinâmica muitos anos depois. Quer dizer, então, eu acho que há uma tendência a colorir de vermelho aquela época. Ela foi uma época, não quero subestimar, evidentemente, a intensidade das lutas e a sua importância. Porém, eu acho que às vezes há uma certa visão nostálgica de exagerar um pouco a importância daquele processo. A verdade, como eu digo nesse texto que eu escrevi, as forças frilhas, conservadoras, que por sua vez também havia ali o conservadorismo puramente reacionário, e uma direita conservadora, porém, moderna. A ditadura, nunca podemos nos esquecer que a ditadura do Brasil, ela empreendeu uma modernização conservadora do nosso país. Ela não foi uma ditadura reacionária no sentido próprio da palavra. A gente queria voltar, havia forças dentro da ditadura com essa perspectiva, mas o que predominou foi uma perspectiva modernizante, antidemocrática, antipopular, mas modernizante. De sorte que, em outras partes do mundo, também você vê a direita moderna conservadora, inclusive incorporando alguns aspectos dos programas libertários de 68. Por exemplo, a questão do homossexualismo, a questão do feminismo, são referências que enfrentavam resistências entre as forças, e certas forças de esquerda mais tradicionais, esse programa vai ser também incorporado por essa direita moderna, e que, no entanto, apesar de direitosa, no sentido da sua inclinação antipopular e antidemocrática, ela se abriu para esses programas. Então, sem querer, evidentemente, desmerecer a importância de 68, eu acho que há uma certa visão, às vezes, que eu combato, a visão nostálgica a respeito daquele período. Ao mesmo tempo, essa nostalgia faz com que se desmereçam, ao contrário, os movimentos atuais. Eu acho que você tem hoje, também hoje, assim como em 68, você não tem uma geração única, você tem várias, várias tendências naquela geração. Então, hoje também, você também tem um quadro múltiplo. Agora, assim como havia, em 68, jovens se entregando por causas coletivas, hoje também você encontra, a meu ver, em vários estratos da sociedade, com várias perspectivas, jovens se entregando também a causas coletivas. Você vê o movimento dos índios, o movimento dos negros, o movimento dos homossexuais, mesmo, você tem movimentos juvenis em vários partidos, jovens sindicalistas, nas igrejas, nas várias igrejas, você vê jovens se empenhando, porque é o governo próprio da juventude, se empenhar, se interessar mais por causas que transcendem os interesses individuais. Então, eu, eu, claro que hoje, aqueles programas revolucionários saíram da agenda. São outros programas que entram em conta, programas, sobretudo aqui no Brasil, orientações mais reformistas, reformismos mais moderados, mais radicais. São, pelo menos, mais pontuais, mais centradas em questões específicas e menos sistêmicas. Essa coisa do pontual, do parcial, o que você quer dizer, não é muito pontual, ele tem que ser relativizado, porque naquele grande movimento estudantil de 68, quantos, efetivamente, pensavam em mudanças radicais na sociedade? Eu penso que uma grande parte estava interessada mesmo em mudanças na área específica da universidade ou dos estudantes. O grande movimento universitário tinha uma batalha por verbas, por mudanças curriculares, era um interesse, aliás, o movimento cresceu muito pela inteligência, pela sensibilidade daquelas lideranças e me acionar às reivindicações específicas dos estudantes. Hoje em dia, eu vejo, às vezes, o movimento estudantil enfrentar grande dificuldade, porque as lideranças falam sempre de referências muito genéricas, muito distantes das reivindicações imediatas dos estudantes. E os estudantes, com qualquer categoria social, quando se mobiliza, têm em vista, evidentemente, os seus interesses imediatos. Então, eu acho que as propostas mais amplas, mais profundas, os horizontes mais amplos, eram compartilhados por minorias. Acho que a grande maioria realmente queria mudar as condições. Aqui, o movimento do calabouço, que era um movimento extremamente bem organizado e desempenhou um papel muito importante nas passeatas, e, sobretudo, quando se tratava de enfrentar a polícia. O grande interesse desse movimento era o restaurante. Era o restaurante que eles tinham e que tinha sido destruído por uma política anti-assistencialista da ditadura. Então, se a gente toda se mobilizava muito em torno dos seus... Então, hoje, por exemplo, as fações mais mobilizadas da juventude, também, elas se mobilizam por aspectos parciais, interesses, interesses que você pode considerar. Por exemplo, tem um vasto movimento de jovens da periferia, de negros e pardos, que lutam pela cultura negra, pelas músicas populares, o hip-hop, outras manifestações. Essa gente toda está mobilizada, está se entregando a uma causa coletiva. Também, eu acho que deve-se evitar a ideia de que quando um jovem, ou mesmo um adulto, luta por causas coletivas, isso tem uma conotação de sacrifício, de privação, de renúncia. De modo geral, pelo menos na minha época, na minha época de jovem, porque essa época continua sendo minha, mas em todo caso, quando eu era jovem, nós nos sentíamos muito bem naquela opção. E, às vezes, em certas reconstruções, eu não gosto delas, porque nós aparecemos muito vitimizados, com pessoas que estão ali renunciando às benesses da vida, em nome da coletividade, aquele projeto nos dava uma realização muito grande. Nós nos sentimos muito contentes com aquilo, a vida era boa para nós, e, ao contrário, nós vimos aqueles que renunciavam ao nosso projeto com uma certa pena. Nós tínhamos piedade dos que, porque nós estávamos num projeto que, segundo nossas avaliações, ia mudar o modo, e os resultados iam ser grandiosos. De sorte que, para nós, era uma pena que um companheiro resolvia se dedicar à vida profissional, casar, ter filhos. Para nós, isso não era tão menor, tão um pouco empolgante. De sorte que, então, eu penso que não dá para atribuir àqueles que se empenham em causas coletivas, atribuir a eles, atribuir a isso, uma conotação de sacrifício, de renúncia. Eles estão tendo ali uma plena realização. E, claro, às vezes, enfrentam dificuldades, a repressão, a incompreensão da sociedade, como outros projetos de vida, às vezes, superindividualistas, também enfrentam suas dificuldades e suas resistências, incompreensões também. Então, acho que a gente deve um pouco se afastar desse modelo de vitimização daqueles que lutam por grandes causas. O senhor tem escrito bastante sobre esse movimento que acontece desde o ano passado no mundo árabe, na chamada Plinadera Árabe, redignado na Europa, o movimento de ocupar o Wall Street nos Estados Unidos. A gente pode incluir também aí o movimento estudante do Chile. E, nessa semana, o senhor escreveu sobre a primavera russa. E aí, o senhor aponta uma questão que pode ser limitadora para os rumos do movimento, que é a necessidade de você ter um programa positivo, alternativo. que o senhor faça um pouco de até que ponto isso é uma limitação desse movimento que tem acontecido desde o ano passado. Enfim, falar um pouco sobre isso até. Então, foi boa essa tua menção, você ver, todos esses movimentos sempre cresciam a participação crescente de jovens em movimentos sociais análogos àqueles que se desencadearam em 68. O que me preocupa desses movimentos, aliás, no Chile também você tem hoje um grande surto de movimento estudativo, luta contra a política educacional do governo chileno, e padrões também análogos, não vou dizer iguais, as circunstâncias mudaram muito, mas análogos àqueles que nós tínhamos pela frente em 68. É bom sublinhar isso, aliás, o Vladimir Palmeira também sempre fala muito nesse sentido, o movimento estudantil brasileiro era um movimento, ele usa essa palavra, essencialmente sindical, nesse sentido que ele lutava, não que não houvesse ali aspirações de outro tipo, havia, mas o grosso, acho que ele vai falar sobre isso, era voltado para reivindicações específicas. Bem, então, o que me preocupa nos movimentos de hoje, de denúncia, de crítica aos regimes políticos, não é propriamente esse viés de crítica que ele tem, de crítica radical, eu acho que o sistema político atual é um sistema que se encontra em crise, em declínio, eu diria, era um declínio de longa duração. Na minha concepção, as estruturas partidárias e sindicais, centralizadas, piramidais, elas têm uma inserção histórica muito grande a partir do final do século XIX, receberam um grande impulso do gâmbito da segunda grande revolução industrial, foi aí que se criou a chamada civilização fordista. Então, a estrutura política partidária e a estrutura sindical são filhas da civilização fordista. E, como tudo que se estrutura nessa civilização, são estruturas hierárquicas, piramidais, centralizadas, verticais. essas estruturas, a partir dos anos 60, 70, começam, a meu ver, a entrar em declínio em função de nós estarmos entrando, desde então, numa outra revolução. A revolução, alguns chamam de informática, tem outra, revolução do conhecimento, enfim, nós estamos em plena, seja como você quiser chamar, o fato é que nós estamos num processo de mutação, de mutação também análogo àquele processo que houve no final do século XIX e início do século XX. É uma mutação que atinge todos os níveis da sociedade, política, econômica, social, cultural, e tem incidência, evidentemente, que essas estruturas políticas e sindicais, partidárias e sindicais, elas, por serem vinculadas a um outro modelo civilizacional, elas estão em crise e elas tendem a um certo declínio. agora, é um declínio, é um declínio que, enfim, elas não estão condenadas à morte na semana que vem, ou mês que vem, elas não estão na UTI, elas estão num processo, quer dizer, o apogeu delas já passou, são os anos 50, aliás, vistas por um certo ângulo, as manifestações de 68 podem ser enxergadas, eu as enxergo assim, como pronunciadoras, o primeiro grande abalo que essas estruturas verticais, enarxizadas, tiveram, foi em 68, talvez muitos que participaram não tinham uma ideia clara disso, mas ali você tem, realmente, você vê tanto no socialismo como no capitalismo, como no chamado, então, o terceiro mundo, essas estruturas foram apaladas, ditaduras, democracias, porque o que se criticava era esse verticalismo, esse caráter piramidal, que é próprio da civilização fontista, então, eu vejo os movimentos atuais como um desdobramento, nesse sentido, então, esse caráter radical da crítica que eles têm a essas estruturas me parece perfeitamente legítimo, agora, e interessante, fecunde, eles revitalizam, eles relançam uma espécie de crítica que vem se desenvolvendo há mais tempo, no entanto, o que me preocupa é que, às vezes, na esteira dessa crítica, os movimentos se ausentam da luta política partidária que se trava, e o resultado e o resultado muitas vezes, é que acabam sendo eleitos governos de direita ou de esquerda demasiadamente moderada e esses movimentos ficam numa situação de marginalização e isso me preocupa porque, claro, isso é sempre uma aposta a um certo momento em que você tem que realmente abandonar certas formas tradicionais, mas esse momento terá chegado eu me pergunto, não será mais conveniente desenvolver simultaneamente nesse momento atual que a gente vive a luta no plano da denúncia radical e ao mesmo tempo de uma participação crítica? Isso aí que eu me pergunto se é razoável abandonar sob o argumento de que as estruturas políticas estão aponecidas, estão... eu acho que é excessivo dizer que elas estão apodrecidas, eu diria que elas estão declinantes, elas não empolgam mais e tendencialmente, a meu ver, elas não vão empolgar mais tanto quanto elas empolgaram há 20, 30 anos atrás. Os partidos políticos, a meu ver, então, basta fazer dar um balanço na participação eleitoral e na participação partidária, claro que às vezes há conjunturas, há conjunturas em que isso... em que a curva registra crescimentos, por exemplo, em países que saem de regimes ditatoriais, como aqui no Brasil, por exemplo, no início dos anos 80, evidentemente que eles criam vários partidos, os sindicatos, e há uma tendência que eles recebam uma grande esperança de que a gente possa participar, porque antes isso era proibido. Porém, já no momento seguinte, essa coisa vai perdendo fôlego, porque são estruturas que estão já em antagonismo às demandas e às exigências dessas novas mutações pelas quais passa o mundo. a curva geral é declinante, mesmo que às vezes em alguns lugares, em alguns momentos você tenha movimentos contraditórios, a curva geral é declinante. Agora, é como eu digo, esse declínio ainda não é tão radical que possa nos levar a desprezar a participação desse jogo. Então, essa é a crítica que eu faço a esses movimentos, valorizando o radicalismo da crítica, mas levantando dúvidas a respeito da eficácia de um abandono completo da arena onde se jogam, onde se faz o jogo institucional. Para concluir, há duas questões, Luma. Primeiro, por que o Brasil está fora dessa primavera ou se visluga alguma possibilidade desse movimento que atingiu boa parte do mundo desde o ano passado chegar também ao Brasil com a mesma força que chegou em outros lugares? e como o senhor vislumbra como seriam essas novas estruturas para esse novo momento que a gente vive, as estruturas que não seriam as estruturas mais do do fordista, as estruturas hierárquicas, piramidais, quais camisos a gente pode apontar para essas novas estruturas organizacionais? em relação ao Brasil é preciso considerar o seguinte, o Brasil vive já há muitos anos um processo que eu chamo de reformismo moderado. No âmbito desse reformismo tem havido uma notável distribuição de renda, um progresso econômico significativo com distribuição de renda. e isso você olha os países em que estão significando grandes movimentos sociais, é o que não existe lá. Por outro lado, também o Brasil, o sistema político brasileiro tem sido extremamente permeável a categorias e lideranças que estavam até então internamente marginalizadas. São lideranças sindicais, mas olha só, antes de 64 houve um momento em que as lideranças sindicais começaram a emergir. Conversavam com o presidente da república, frequentavam salões, começavam a entrar nas instâncias de decisão política, isso provocou uma rejeição naquela sociedade extremamente violenta, que explica em parte o movimento que levou ao golpe de 64. Hoje, 30 anos, 40, 50 anos depois daqui a dois anos, estaremos fazendo 50 anos na ditadura, o quadro mudou completamente. Você tem um presidente da república que é operário, você tem lideranças operárias que se tornam vereadores, deputados, senadores, os negros também, que eram uma categoria considerada minoritária, mas hoje as estatísticas com a revalorização da auto-identificação negras, as estatísticas já estão apontando que a maioria está se auto-identificando como negros, o vestiço, tira uma foto da Assembleia Constituinte de 46 e uma foto da Assembleia de 88 e do Congresso atual ou de lideranças atuais, você vê uma presença muito maior de todas essas categorias que estavam muito marginalizadas, de sorte que, tanto do ponto de vista econômico, distribuição de renda, como do ponto de vista político, permeabilidade do sistema a acesso de novas categorias, de novos sujeitos, de novos atores, tudo isso diminui o ímpeto reivindicante da sociedade. Eu vivo na estrutura universitária, que era uma estrutura nos anos 80 muito turbulenta, nos anos 90 a coisa já veio diminuindo porque ali as estruturas sindicais nossas foram tomadas por uma perspectiva agrivista que começou a pôr em questão a própria vitalidade da universidade, mas em todo caso ainda se botinha uma área muito inquieta, muito crítica. Bom, a partir de uns 12 anos para cá os programas do governo não só de infraestrutura, de construção de prédios, mas também de contratação de professores, também de linhas de apoio, de bolsas de estudo, isso permitiu que a universidade pública florescesse de uma maneira que ela nunca tinha florescido anteriormente. então evidentemente que as lutas de denúncia do governo e de crítica foram aplacadas. Ou seja, eu penso que o Brasil então vive hoje um momento de relativa calmaria social e política em função de ser também muito difícil. Ele tem conseguido, ainda tem conseguido, apesar da crise internacional, por políticas públicas definidas, não por acaso, ou pela própria natureza, políticas públicas definidas, ele tem conseguido construir um regime permeável e sensível às demandas da sociedade. se você ver uma Espanha, um Portugal, uma Grécia, uma Rússia, os próprios Estados Unidos, os níveis de desemprego, de insatisfação, de crítica, são justificadamente maiores do que o Brasil. Não é que o povo brasileiro é mais bundão que os outros, porque ele tem ganho com a... as suas demandas têm sido numa medida muito razoável atendidas. E mesmo assim, você mata movimentos muito ativos, como da cultura negro, da música popular, em vários estratos da sociedade, você vê muita gente se movimentando. Eu realmente não compartilho essa ideia de que o país vive um marasmo e que as pessoas abandonaram as perspectivas. Eu vejo muita... essa crítica aparecer muito. Eu realmente estou lá com os jovens da universidade, eu estou... eu não vejo esse processo, as pessoas estão interessadas, estão participando. agora, é que o Brasil passa por um momento, esse momento que eu chamo de reformista moderado, que o distingue muito de outras... de outras sociedades hoje no mundo. Caso essa política vá para o ralo ou tenha que regredir, vão emergir para o nosso país também, como os outros que damos críticas e propostas de mudança, sem dúvida. É potencial para isso existe. Hoje, acho que a gente tem uma sociedade muito mais crítica do que há 50 anos atrás. Eu vejo com tristeza às vezes certos intelectuais dizerem como era boa a vida no Ipanema nos anos 60. E aí começam frases francamente reacionárias, mas a gente podia andar pela rua e não era assaltado. Não era assaltado porque a massa da população estava lá sob as botas do latifúndio ou nas favelas intimidadas, encolhidas. Quer dizer, não que eu veja nenhuma vantagem ou virtude nos assaltos, mas é não compreender e às vezes é triste de ver intelectuagem esquerda com esse discurso. Nós tal, os bal... Em 64, nós tínhamos 44% dos adultos analfabetos excluídos da vida política. era um regime político extremamente elitista. Na universidade nós tínhamos 120 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 100 milhões estudantes na universidade. Então, era uma vida pequena, mesquinha, mofina, em comparação com a de hoje. Então, eu acho que não cabe realmente esses dispositivos assim, nostálgicos e melancólicos. Eu acho que o Brasil está... não tem nenhuma... não estou nem um pouco contente com a situação atual. Acho que o governo poderia fazer muito mais do que ele faz. Eu sou um crítico aos governos, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Acho que o reformismo moderado brasileiro, é demasiadamente moderado, reproduz em grande medida o modelo gentilista, pai dos pobres e mãe dos ricos. Quer dizer, essa opção policlassista, inclusive, pune, ainda pune, apesar da distribuição de renda, muito mais os que estão embaixo do que os que estão em cima. Não à toa o governo Lula é tão bem querido pelos grandes capitalistas, pelos grandes latifundiários. Há uma política de conciliação aberta com esses setores. De sorte que eu sou nenhum admirador, mas eu procuro entender a época, compreender as forças que estão em jogo e entender por que que... Porque às vezes eu vejo uma certa largura, esse povo é um povo de bundões, de carneiros, de que pessoas que dizem essas coisas não estão entendendo nada. tem havido avanços notáveis na sociedade brasileira, muito positivos e construtivos e se vier uma crise brava e se vier uma tentativa de regressão, eu acho que esse povo tenderá a reagir de uma forma bem mais consistente do que reagiu em 64 à emergência de uma ditadura. Só para terminar a questão das estruturas dessas novas organizações... Esse é um grande desafio, né? É um grande desafio e eu penso que certas experiências revolucionárias que foram muito rápidas no tempo, logo destruídas a Comuna de Paris, em parte, a Comuna de Paris também foi muito idealizada, mas tem ali alguns embriões e depois, sobretudo, o ano de 1917, na Rússia revolucionária, a estrutura soviética, quando ela se criou, ela se criou em 1905, depois ela foi reativada em 1917, ela é uma estrutura extremamente horizontal, flexível, ágil, né? E também foi, logo depois, enfim, ela se manteve no nome, mas foi inteiramente desvitalizada, né? Perdeu toda aquela sua capacidade crítica renovadora que ela tinha. Então, eu acho que, se a gente observa outros movimentos sociais que se desenvolveram ao longo do século XX, sempre que houve uma efervescência social maior, houve tendências a que fosse gerado esse tipo de estrutura, que, no entanto, não sobreviveu, seja pelas circunstâncias da derrota, seja porque, realmente, elas se batiam contra o modelo civilizacional que ainda vivia o seu auge. Eu tenho a impressão, é uma, é uma, pode ser um wishful thinking, quer dizer, um desejo, mas eu tenho a impressão que essas estruturas, hoje, no quadro da revolução informática, no quadro dessas mutações científico-tecnológicas pelas quais a gente passa, hoje elas têm mais chance. não quer dizer que elas estão, elas estão fatalmente destinadas a vencer, porque eu não sou nem, eu não tenho uma abordagem ingênua da internet e das maravilhas que estão hoje surgindo. Eu acho que isso tem uma, como tudo, um potencial libertador e um potencial também castrador. assim com essas estruturas que a gente está criticando. Os partidos políticos, quando surgiram, o modelo atual, foram uma criação do movimento operário. As estruturas partidárias que a gente conhece hoje são produto da luta do movimento operário. Depois as elites foram olhando, vendo o que era eficaz e copiando. Os partidos social-democratas são os grandes ancestrais de todas essas estruturas político-partidárias. E foram criadas em 80, nos anos 80, do século XIX. Então, também elas tiveram naquele momento um grande potencial libertador. Depois é que, com o tempo, foram mostrando também seus outros aspectos. E hoje, encontram-se em crise. o grande desafio vai ser relançar esse tipo de estrutura horizontal. Que eu acho que é muito potencializado. Encontra chances históricas melhores hoje do que há 30 anos, do que há 100 anos atrás. Então, esse é o grande desafio desses movimentos dos indignados, dos culturais, ocupam Wall Street. Desde o Seat, lá em 99, quando houve aquele questionamento das instâncias internacionais econômico-financeiras que querem mandar ao mundo governar, tudo. Eu acho que o grande desafio é institucionalizar esse tipo de estrutura. E a verdade é que essas estruturas elas têm existido em momentos de grande efervescência social. E tem dependido muito dessa efervescência. Ora, um momento de grande efervescência ele não pode durar indefinidamente. Você tem intelectuais sofisticados que às vezes vivem efervescentes a vida inteira. Mas isso é muito raro. As pessoas comuns, os mortais comuns, querem se dedicar a outras coisas a vida pessoal, a outros projetos. Então, é preciso criar uma institucionalização nova em que essas estruturas horizontais vão substituir em medidas verticais. Às vezes, a gente tem experiências históricas nesse sentido e não sobreviveram. É hora da gente fazer o inventário dessas experiências. Agora, mesmo no México, houve um grande movimento em Oarraco, não sei se vocês acompanharam, ocuparam lá uma cidade e gerou-se esse tipo de estrutura horizontal. na Primavera Árabe também, lá no Cairo, também a mesma coisa aconteceu. Na Rússia, esboços disso. E hoje, os meios técnicos, digamos assim, eles são mais favoráveis. Mas é um desafio. E em nenhum lugar ainda se construiu uma estrutura institucional duradoura, baseado num intercâmbio e de uma articulação política horizontal. Que aí você vai ter realmente muitos movimentos utópicos do século XIX e do século XX tivendo essa perspectiva. Mas não venceram. Estretaram-se nos muros da civilização fondista. Como hoje uma outra civilização está se aparecendo aí, com potencial muito interessante, mas não necessariamente vai realizar esse potencial, nós temos as ficções científicas sinistras, como o Blade Runner, que mostra que o futuro pode ser pior do que o presente, do que o atual presente. Então, vamos ver, é uma luta, é uma aposta. Vai depender das circunstâncias e das opções. A gente, infelizmente, barra, infelizmente, não temos mais aquilo que na minha juventude tínhamos muito. A gente achava naquela época que o mundo marchava para o socialismo. E o socialismo era uma terra, era o dourado, era uma terra de felicidade, de harmonia, de democracia, etc. Hoje, hoje, já não existe mais isso. Ninguém, em sã consciência, pode cultivar, depois dos fracassos revolucionários do século XX, ninguém pode imaginar que isso seja possível. Então, a gente pode piorar, como diz o humorista, a gente sempre pode piorar. Então, mas eu acho que hoje a gente tem uma chance histórica que está se desenhando, bastante interessante, do ponto de vista da construção dessas estruturas horizontais, democratizantes, participativas. temos mais chances de construir isso do que no passado. Há ver se vamos aproveitá-la. Está bom. Está ótimo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.